Bom dia pessoal, bom trabalho, uma boa semana. Estamos aí há duas semanas do Natal, então eu queria já iniciar um desejo lá do coração de boas festas, de um feliz ano novo, mas eu não quero pedir porque o ano novo ainda não acabou. A gente ainda tem muito a fazer. Falando em muito a fazer, nós vamos aqui no consultório trabalhar até o dia 24 e vamos dar uma parada retornando no dia 9. Decidi isso ontem, conversando com a minha esposa porque ela entrou na faculdade de novo, na teoria não tinha férias, mas deram essas duas semanas para ela. No dia 24 a gente vai trabalhar, depois disso a gente vai dar uma parada retornando no dia 9. Eu também já queria deixar expressa os nossos maiores sentimentos e desejos. Todo mundo deseja felicidades, aqui nós na verdade não desejamos felicidades e sim momentos felizes, momentos de alegria. Inclusive, vou fazer um parênteses, como eu gosto desses momentos de alegria e eu sempre acreditei que um sorriso pela manhã deixa o dia mais leve, esse é o motivo de você receber de mim algumas piadas, algumas coisas que eu considero engraçadas. Ou seja, eu mando isso para deixar o seu dia mais leve, para ver se você alega, porque o meu alegra. E eu levo isso tão a sério que todos os dias à noite eu fico pelo menos 30 minutos procurando coisas divertidas na internet para poder enviar para as pessoas que me são queridas, no outro dia de manhã. Porém, eu sei que tem gente que não gosta. E se você não gosta, eu queria que você me avisasse, porque mais do que querer um sorriso seu, do que desejar um sorriso seu pela manhã, eu desejo o seu respeito e eu vou tirar você. Se você recebe coisas de saúde, é porque em algum momento você me perguntou sobre saúde, sobre protocolo, sobre exercícios, se eu mando algum vídeo mostrando alguma coisa, é porque em algum momento você me fez o expedito e quando a pessoa me faz, eu coloco ela nesse grupo. Mas se você também não quer receber, se você acha que não precisa, é só me avisar. Também vai ser tirado. Não é nem de grupo, na verdade, é uma lista de distribuição. E se você recebe palhaçada, piada, as coisas sobre o futebol, por exemplo, é porque você em algum momento brincou comigo, nas nossas conversas, a gente falou alguma coisa, coloquei você. Se você também não quiser, é só tirar. Eu já vou tirando, em 2023 eu quero desejar para vocês um ano de sorriso pela manhã, um ano de sorriso pela tarde, um ano de sorriso à noite. Mas eu nunca vou deixar de desrespeitar o seu direito a sorrir ou não. É só me avisar. Boa semana a todos. E deixe uma resposta nesse vídeo para mim saber se você recebeu, se você quer continuar ou não. E vamos iniciar agora, direto. Já começo a desejar para vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo. Mas não esqueçam, dezembro não acabou. Dá para faturar, dá para vencer, dá para ganhar muita coisa. Até a próxima.